Olá pessoal, eu sou o professor Mário Lima, trazendo para vocês aqui mais um vídeo, uma bela questão de trigonometria. Ele fala o seguinte, o perímetro de um triângulo ABC é 6 vezes a média aritmética dos senos, os seus ângulos. Então, o perímetro é A, o lado A, mais o lado B, mais o lado C. Esse perímetro é 6 vezes a média aritmética dos senos. Então, seno do ângulo A, mais o seno do ângulo B, mais o seno do ângulo C. Isso tudo sobre 3. Certo? Então, de cara, a gente pode simplificar aqui, ó. A, mais B, mais C, servido por 3 dá 2. Duas vezes o seno do ângulo A, mais o seno do ângulo B, mais o seno do ângulo C. Beleza? Muito bem. Você sabe que o lado A é 1. Ele quer determinar o ângulo A. Bom, repara uma coisa, a gente pode fazer o seguinte, olha. A lei dos senos fala que A está para seno de A, assim como B está para o seno de B. É isso? Você vê se ele quer o ângulo A mesmo? É, ele quer o ângulo A. O melhor ele quer... é o ângulo A. Assim como C está para o seno de C. Isso na razão 2R. Então, repara, ó. Daqui você tira que A é 2R seno A. Estou explicando, né? O B é 2R seno B. E o C, 2R seno C. Se eu substituir A, B e C aqui e colocar o 2R em evidência, eu vou ficar com isso, ó. Então, 2R em evidência, isso é seno de A, mais seno de B, mais seno de C. Tá? Beleza? Não errei nada, né? Isso aqui é duas vezes seno de A, mais seno de B, mais seno de C. Você pode simplificar esse parênteses com esse parênteses. 2R igual a 2, A igual a 1. Beleza? Mas ele dá o lado A. O lado A vale 1. Então, você sabe que A lá do A está para o seno de A na razão 2R. Como esse A foi dado, ele é 1, você pode substituir. 1 está para o seno de A e o raio, nós chegamos à conclusão que ele vale 1. Então, aqui é 2. logo, a gente conclui que seno de A tem que ser 1,5. E seno de A no triângulo sendo 1,5 é porque o A tem que ser um ângulo de quanto? 30 graus ou π sobre 6 radianos. Tá legal? Valeu! Então, deixa lá seus comentários, suas críticas, suas sugestões. até o nosso próximo vídeo. E aí Obrigado por assistir.